E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui E hoje eu vou falar sobre Tatuapé, um bairro de São Paulo E já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook E me segue lá no Instagram, é CunhaLucas com dois S no final, vai lá O nome do bairro Tatuapé significa caminho dos tatus Porque tatu é tatu e apé significa caminho Então Tatuapé, caminho do tatu Tatuapé fica na zona leste de São Paulo E o bairro surgiu cercado pela cultura do vinho Sendo um dos pioneiros na prática da viticultura O bairro é cortado pelas principais vias da cidade A Radial Leste, a Marginal Tietê e a Avenida Celso Garcia Todas passam pelo bairro Quem nasce no bairro é tatuapense E o sotaque das pessoas de lá é bem paulistano, meu, bem paulistano Misturado um pouco com italiano, espanhol e português de Portugal Tudo é misturado descendente dos imigrantes que estavam ali Lá tem o Parque São Jorge, sede do time de futebol, o Corinthians Tem o Shopping Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé e o Shopping Anália Franca Os três são os principais pontos de lazer e compras ali da região O pessoal que mora lá sempre vai nesse shopping Lá tem a Praça Silvio Romero, que tem vários bares e lojas em volta Tem edifícios, prédios Tem uma parte arborizada, várias árvores arborizadas Sempre tem idosos passeando, jogando baralho, xadrez, jogando dominó Deixando aquela praça ali com uma cara de interior Tu vai lá, parece uma cidade do interior, aquela pracinha E lá também direto tem feira Feira pra tu comprar fruta, comprar coisa na feira Lá tem o time Esporte Clube Sampaio Moreira do Tatuapé Tem metrô com duas estações ali nas proximidades Tatuapé e Carrão As duas da linha vermelha do metrô de São Paulo Tem pessoas muito conhecidas no bairro A atriz Paola Oliveira nasceu e cresceu no bairro E tem coisas que todo o tatuapéense Todo o tatuapéense faz Todo o tatuapéense faz essas coisas aí Todo o tatuapéense comeu no dogão da Praça Silvio Romero Essa praça inclusive que muito tatuapéense chama de Silvia Romero Todo o tatuapéense sabe que o melhor hambúrguer é do Acácio E também já comeu os hambúrgueres da modinha do hambúrguer gourmet Todo o tatuapéense foi salvo pelo McDonald's da Serra da Bragança de madrugada Todo o tatuapéense tem certeza que os pães e as empadinhas da padaria Lisboa São as melhores de São Paulo Todo o tatuapéense tomou muito suco e muita batida lá no pilequinho Todo o tatuapéense sabe que não precisa sair do bairro pra comer qualquer coisa Você pode comer lá Porque tem a rua Itapura que tem vários restaurantes de todo tipo Todo o tatuapéense mais antigo teve vários discos Os melhores, tipo Contramão, Alien e Cabral Todo o tatuapéense trombou com vários jogadores do Corinthians em várias esquinas do bairro Todo o tatuapéense comemorou o título do time de futebol na Praça Silvio Romero Todo o tatuapéense jogou fliperama no Lortes Todo o tatuapéense tem a dúvida se vai correr no Parque Piqueri ou no Serete Serete, Serete, não sei como fala Todo o tatuapéense tem raiva de pegar a radial leste na hora do rush ficar lotado de carro Todo o tatuapéense prefere viajar pelo aeroporto de Guarulhos Todo o tatuapéense ficou muito empolgado quando saiu o primeiro shopinho do bairro O Silvio Romero Shop Todo o tatuapéense compra tudo pra festa do seu filho na loja Santo Antônio Todo o tatuapéense odiava quando diziam que tinha rebelião na Febem Tatuapé Essa localizada no bairro do Belenzinho Todo o tatuapéense organiza a despedida de solteiro lá no Connection Club Connection Club Todo o tatuapéense tem orgulho da melhor escola de samba de São Paulo Acadêmicos do tatuapé E todo o tatuapéense fica preocupado com a quantidade de prédios que foram construídos por ali Todo o tatuapéense também vai compartilhar esse vídeo, curtir e marcar seus amigos nos comentários Todo o tatuapéense também vai me seguir lá no Instagram Não esquece, é Cunha Lucas com dois S no final, vai lá Todo o tatuapéense se inscreve no meu canal do Youtube e curte minha página no Facebook Vai lá, por favor, muito importante E se você tatuapéense quiser falar comigo, manda um e-mail aqui nesse contato que tá na tela Se você quiser me mandar algum presente, alguma coisa pra colocar aqui no meu cenário Manda nessa caixa postal que tá aqui na tela também Toda semana tem vídeo novo sobre um bairro de São Paulo Então vai no meu canal pra conferir quais bairros eu já falei Tá bom? Um beijo e até mais Tá bom? Um beijo e até mais